Aqui na TV O Seu Mensagem é Cavalo de hoje vai conversar com você sobre o trabalho de galope no campo aberto. Várias coisas interessantes. E aí eu tô aqui montado no Gulliver, tô aqui no campo, aqui em casa na O C. Esse é o nosso campo de cross. Eu já trotei, já peguei passo e vou pegar o galope. Vai ser tudo a galope, nós vamos conversando a galope com vocês. Primeira coisa que eu quero é ter um cavalo controlado no campo aberto. Eu não vou pegar cavalo que eu tô trabalhando os controles de velocidade pra trabalhar aqui fora a galope. É muito cedo, às vezes, pra alguns potros. Segunda coisa que você tem que saber. A diferença do campo aberto pra pista é que no campo aberto você tem mais irregularidades no piso. Então, você não pode montar de rédea muito solta no campo aberto pra fazer o trabalho de galope. Por quê? Porque se o seu cavalo tropeça na irregularidade do solo aqui, do piso, você tem apoio de rédea se quiser. A terceira coisa que você tem que saber, às vezes, eles se assustam com algumas coisas. Então, eu vou passar do lado de um tronquinho aqui. Ele olha, ele pode limpar, pode dar uma saída e tal. Normal de acontecer. Você tem que saber isso, tá? Escolha um piso bom. Não faça isso no pós-chuva. Se tiver liso demais, barro demais, às vezes é ruim. E no muito seco, na época do inverno, escorrega pra caramba. Então, montar com segurança. Círculos mais abertos. Curvas mais abertas. Ó, viram, viram, viram? E galope. Curvas mais abertas. Círculos mais abertos. Rédea mais curta, pra caso tropece como o meu. Saiba que é normal isso acontecer. Cuidado com a... Cuidado pra você não ficar irritado quando tropeça, quando assusta, quando, né? Faz parte da vida do treinador, do treinamento dos cavalos, a gente galopar no campo. Vou pro outro lado agora. Faz parte, né? Vou passar por trás de uma torinha aqui, ó. Que é um obstáculo aqui do nosso campo de cross. Ó. Subiu um pouquinho à frente, checou o que tava acontecendo, né? Pra alguns cavalos eu tenho que ficar empurrando mais com a perna. Pra outros eu tenho que administrar mais a velocidade. Vou buscando a descontração. Vou buscando esse pescoço mais rodado, né? Vou buscando uma subida do dorso. Vou buscando um cavalo ativo. Vou buscando uma manutenção da velocidade. Ó. Não deixa ele ficar muito murcho. Não deixa ele ficar muito pra frente. Quadril solto na sela. Trabalho de galope no campo faz bem pro cavalo. Faz bem pro cavalo. Sair da pista faz bem pro cavalo. Se você tem essa oportunidade, use desse recurso. Claro que você tem que, vamos dizer, saber montar cavalo fora de pista. Saber controlar caso dê alguma bobagem. Você tem que saber o que fazer, né? Não saia tentando fazer se você não tem experiência. Se você não tem experiência e equitação pra isso. Não saia fazendo à toa. Só porque você viu aqui. Esse é um papo talvez mais pra treinador do que pra amador. Mas ele funciona pra caramba. É um exercício que a gente adora fazer. Existem épocas que a gente é mais de pista. Épocas que a gente é mais de campo. Tem cavalos que precisam mais de campo do que de pista. Isso funciona pra caramba. E você cria um cavalo firme. Cria um cavalo que aprende a galopar e a caminhar em pisos irregulares. Em pisos mais lisos. Funciona pra caramba. Tchau, valeu.